É no dia um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um odo-o-el Ombro da natrita novinha pega a vista Dan vai Entendém só pra virar minha realidade é sua posição, agora é contigo api leites por ela venha acabar com ele vem acabar com o renda Tchau, tchau.